Então, vamos nós lá pra essa proposta diferente, né? Eu vou usar o bastidor 20x28 da Janome, vou usar entretela hidrossolúvel, uma camada, e vou usar organza, tá bom? Vou usar organza que a gente vai fazer uma proposta um pouco diferente. Então, eu vou colocar minha entretela agora no bastidor e já volto aqui. Coloquei, então, a entretela no bastidor, bem firme, ela tá bem firme, bem esticadinha, tá? Aqui, ó, ela tá bem firme, bem esticada, e agora eu vou colocar na máquina pra fazer uma linha de marcação na minha, aqui no meu, na minha entretela que tá no bastidor, tá bom? Eu fiz a linha de marcação com linha branca, então não dá pra ver muito, mas aqui, né, de uma forma aqui, ó, dá pra ver a linha de marcação aqui, ó. Então, dá pra ver a linha de marcação aqui na minha entretela, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha organza, é organza cristal, tá? É uma organza cristal normal, é só você chegar na loja e pedir organza cristal, eles vão te vender, tá? Então, assim, eu cortei ela com 50, porque eu fiquei com medo aqui, eu cortei de 53 por 40, o tamanho da organza cristal. Essa matriz, ela tem linha de marcação e tem linha de fixação, mas a linha de fixação, ela é pra fixar o tecido na, aqui no, na entretela. Não é pra recortar, tá? Não é pra fazer recorte nenhum depois que eu coloquei aqui a organza, tá? Ela é só pra fixar a organza mesmo no tecido, aqui na, na entretela hidrossolúvel. Então, eu vou colocar os, é, os meus alfinetes aqui pra poder, para poder segurar a organza, né? Isso é algo que se usa muito na Europa, pra lá, pra café da manhã, é algo bem delicado. Então, eu tô fazendo pra mostrar pra vocês. A princípio, eu só fiz a matriz pra bastidor que seja maior, assim, né? E não fiz ainda pra bastidor pequeno, tá? Porque eu estou vendo aqui como é que vai ficar a nossa, a nossa peça. Eu tô na frente da luz, né? Mas, enfim. Agora, eu vou colocar aqui na máquina pra bordar e não vou tirar pra recortar, não vou tirar nada. E vou deixar a matriz bordar toda ela. Aí, eu vou colocar na máquina e mostro pra vocês ela bordando. Apesar de a iluminação não ser muito boa, mas aqui, ó, ali fez a minha linha de marcação. Só que essa é a linha de fixação, desculpa. Essa linha de fixação não é pra corte, é só pra fixar o tecido. Agora, eu vou colocar a minha matriz, deixar ela assim, ó, não recorto nada e vou colocar a minha matriz pra bordar. Está bordando o acabamento, mas eu não recortei nada. Olha, está bordando primeiro o acabamento. Daí, depois, ela vai começar a bordar as flores, tá? Então, é isso que você deve fazer. Colocar a organza. Vai ter a linha de marcação pra você saber onde colocar a organza. E depois, a linha de fixação pra fixar a organza na entretela hidrossolúvel. E depois, colocar a máquina pra bordar sem recortar nada, tá bom? Que a gente vai recortar depois. Então, agora, ela vai bordar até terminar de bordar a matriz. Aí, eu mostro pra vocês, tá? Bom, aqui está o primeiro canto bordado, né? Da organza. Tem algumas coisinhas que eu ajustei na matriz, mas é esse aqui mesmo. E agora, eu vou tirar tudo do bastidor, colocar novamente o bastidor. Vou colocar a entretela no bastidor pra bordar o outro canto. Bom, como eu falei, tinha um ajustezinho na matriz que eu precisava fazer. Porque é matriz de organza, ela é completamente diferente de matriz. Então, assim, é uma matriz muito bonita, mas pra organza. Então, agora, o que eu vou fazer, né? Aquele tradicional, eu vou colocar o alfinete aqui no final do festonê, né? E no início da linha de marcação. Eu sei que está em branco, não dá pra ver, mas é aqui o início da linha de marcação. E eu vou, então, fazer isso aqui. Vou colocar, vou puxar bem aqui. E vou colocar o alfinete aqui no meio, nessa fresta que tem na minha mesa. Isso. Aqui. Agora, eu vou arrumar a organza, né? Direitinho aqui. Primeiro de tudo, é óbvio, eu vou colocar um alfinete aqui do lado, ó. Desse aonde está o início da linha de marcação. Ó. Coloquei aqui. Aí, eu já posso tirar esse alfinete. Arruma a organza. É lógico, ela vai sobrar aqui. Como eu falei, eu fiquei com medo de cortar e cortar pequena. Então, ela vai sobrar do lado de cá. Coloquei, vou alfinetar ela aqui no final aqui da linha de marcação também. Né? E vou alfinetar aqui no meio também. A matriz, a máquina, sempre que ela borda qualquer tipo de matriz, ela tende a puxar o tecido, né? Então, a gente tem que segurar bem o tecido. Alfinetar pra segurar bem o tecido. É... Eu tive que fazer um ajuste na matriz, porque é uma matriz para bordar organza. Então, não adianta pegar essa matriz pra bordar outro tecido, porque ela... Ela é pra organza. A gente, as matrizes, a gente que programa, né? Quando a gente idealiza uma matriz, é muito bonito, né? Mas depois, na hora de bordar, a gente tem que sempre testar. Por isso, eu não vendo matriz sem antes testar, tá bom? Então, é isso aqui que eu fiz, né? Não sei se pegou tudo, mas enfim, é isso aqui que eu fiz. Coloquei aqui certinho. Firmei a organza e agora eu vou colocar na máquina pra bordar. Então, assim, ó. Ficou o outro lado aqui da... Aqui da nossa organza, né? Então, ó. Aqui, ó. O... A emenda perfeita, né? Da forma como eu mostrei. Encaixa com o... Com o alfinete e faz. Então, assim. Agora eu vou fazer... Como eu fiz os dois lados de cá, agora eu vou fazer os dois de lá. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer o encaixe aqui, né? E depois o encaixe lá. Então, agora eu mostro pra vocês quando eu terminar de bordar o véu. É, o véu não. O... O americano. É que eu tava falando com uma moça sobre véu. É... A hora que eu terminar o americano aqui em organza, eu mostro pra vocês, tá bom? Estou terminando. O último campo, ó. Tá bordando também. Olha, que a gente tem muito maravilhoso esta forma. O último cantinho. Aqui, ó. Pode bordar mais um, que não dá pra ver. Então, já deixa assim. O último campo. Depois que eu terminar o último campo aqui, eu mostro antes de lavar. Terminei de bordar toda a peça, né? Ó. Vamos lá. Terminei o último canto ali. Agora, eu vou tirar tudo do bastidor. E vou tirar do bastidor. E vou recortar a entretela, né? Olha, terminei de bordar. Terminei de recortar o excesso. Mas agora, antes de lavar, pegue uma tesourinha e corte próximo aqui a peça, ó. Onde tem essas entradas aqui, porque vai ficar mais fácil recortar agora, aqui assim, ó. Fazer esses recortes assim, ó. Tá? Na peça. Toda ela é rapidinho, porque não é tanta coisa assim, né? Ó. Vamos lá. Ó. Então, você vai recortando assim, tá? Ó. Recorta todo ele assim, pra daí depois lavar. Então, eu vou recortar assim no meu também, ó. E daí, eu vou lavar a minha peça, tá bom? Ó. Aqui a peça agora tá toda recortada, ó. Ao redor. Eu só recortei. Tirei bem próximo, né, da peça. Recortei próximo aqui, ó. Porque o acabamento agora, depois aqui, nós vamos fazer com isqueiro. Então, por isso, eu recortei bem próximo aqui ao acabamento da peça. Então, agora eu vou lavar, pra tirar toda a entretela e deixar só a organza com o bordado. Bom, aqui a peça ainda está molhada, tá? Porque eu só lavei e não deixei secar. Então, aqui, ó. Tem esses fiozinhos que ficou, lógico, no recorte. Então, você vai pegar um isqueiro com bastante calma, tá? E você vai queimar essa partezinha dos fios aqui, ó. Tá? Mas, você só vai usar a parte do isqueiro, da chama... Eu tenho que parar de falar, porque senão apaga. A parte da chama azul do isqueiro, você usa. Que aí, você vai fazer todo o acabamento da tua peça ao redor. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Aqui tem os fiozinhos aqui, ó. Que ficam aqui. É... Esse fiozinho, com bastante cuidado, eu arrumo a minha peça. E aí, com a parte azul do isqueiro, da chama, né? Aqui, ó. Eu vou fazendo. Então, eu vou fazer antes de terminar de secar a minha peça. Porque, enquanto tá molhada a linha aqui, é mais fácil... É mais fácil de eu queimar ao redor, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora. Então, assim ficou o nosso americano de voal. Ficou muito chique. Muito chique. Você pode fazer uma mesa com o americano, assim, ó. De voal. É... Vai ficar, assim, muito, muito clean. Muito lindo. Só que essa matriz aqui, por ser uma matriz... Que ela tem os ramos desde aqui do canto, ó. Ela faz isso aqui. E os ramos daqui... Eu não tenho... Eu não fiz matriz para o bastidor pequeno. Eu fiz que dá... Dá no 18 por 30 e em diante, digamos. Se alguém quiser comprar e diminuir por conta, tudo bem. Mas, olha que lindo que ficou. Colocar numa mesa, assim, fazer uma mesa bem bonita, né? É... Eu não tenho aqui tudo, as coisas para colocar aqui. Mas, eu vou ver se eu faço aí um... Para tirar uma foto. Mas, enfim, assim ficou o nosso trabalho, ó. Lindíssimo. Então, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Sempre tem peças bonitas, né? E... Te espero lá, então. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.